mais um vídeo do final eu cuspi você desculpa eu cuspi na galera cara seguinte ó tamo aqui com a fã baby parece que a gente vai pegar ele vai para uma mina vai me mirar é o Minecraft da vida real mano com chevichu o que com baianichu bagulho tá tenebroso aqui família ai o Leandro que é o novo integrante todo mundo com a lâmpada na cara dele ae entendi é o trote é o trote beleza seguinte ó a gente tá aqui no condomínio do cheve a gente vai fazer um pique esconde na floresta no pântano aqui é um pântano certo não é pântano não deve ter uns peixes aí velho e é o seguinte eu não sei a dinâmica alguém pode me explicar e vai começar a chover a dinâmica que vai começar a chover não pingou três vezes em mim vai vai seguinte ó todo mundo vai se esconder e um vai procurar três minutos para se esconder e cinco para procurar o campeão quinhentão tá bom quinhentão para o campeão padrão padrão faz 500 bitcoins bilhete não vai antes do vídeo deixa o like compartilha vamos aqui fazer essa aventura e vai chover rapaz deixa o vídeo lá já vai chorando já então quem tá na frente não zero um 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 eu você procura a gente se esconde não é não eu me livrei boa sorte boa sorte não a câmera na sua mão pra tua casa vai seguinte mudamos a dinâmica aqui ó um vai se esconder e o resto vai procurar então chefe se esconde porque ele ganhou um o zerinho um ou sete e a gente procura chefe procura chefe eu tô com medo ele vai olhar ele fica ali escondido gris para não ver não a gente vai ficar virado para tocar não 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 é vale o lago todo a grande senhora vale a metade do lado ou seja tem que virar para se esconder verdade verdade bora bora de lanterna ajuda a gente vai chefe vai valer hein fui não vale metade do lago e porque você tá vendo onde é que eu vou nossa o pior que ele é doido ele o chefe não tem escrúpulos ele vai entrar naqueles matos lá fã bebida o que vai procurar é mano ele não tem escrúpulos da árvore eu não o caio vai subir noventa por cento né eu subiria mas de noite tá um pouco tenso é onde é que eu tô tô com medo mas vou ficar aqui vou mandar mensagem para grace receberam um ponto aqui que o chefe já se escondeu já tá pronto vou pegar a lanterna temos cinco minutos para achar vamos aqui para a esquerda logo cinco minutos para achar o chefe tá chovendo e olha a floresta olha a floresta que a gente tem que procurar vai ver nas árvores eu acho que ele não cumpriu as regras porque eu tenho dois eu tenho dois duas luzes mano será que ele tá em cima de uma árvore dessa não é possível é capaz viu eu acho que chefe não cumpriu as regras eu acho que ele foi para o outro lado enquanto isso eles foram para o outro lado eles foram para o outro lado estou sei estou sei estou sei olá galera não dá para ver nada opa gato minha vocês ouviram alguma coisa eu tô com medo que aqui pode ter cobra gente é impossível achar vai ser impossível alguma coisa mexeu por aqui não segue rapaziada segue segue cinco minutos é muito pouco né é exatamente vai iluminando a parede já passou um bom tempo já deve estar paradinho tem gente tem que olhar para as as árvores gente tem que olhar aqui também olha pode estar enfiado é impossível vai ter como achar não é só se ele responder né é vamos torcer para que ele responda segue nossa mas ali é muito mato nossa 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 tá ficando perigoso aqui hein tá ficando perigoso nossa família olha essa floresta lá para dentro mano três horas da manhã olha essa floresta lá para dentro vai ter preguiça de chegar lá né é eu acho que a gente vai ter que ver de longe gente não é possível gente não sei nem onde eu vou me esconder você entrou no mato já era é impossível sem ideia de onde eu vou me esconder eu tô me perdendo ideia o limite era até onde eles falaram metade do lago eu fui longe a já foi metade não é até ali mais na frente opa tem uma trilha aqui embaixo ou é é boa aí é boa aí é boa aí é boa aí é boa eu vou olhar aqui na trilha para baixo não mano gente é possível o chefe não tá aqui chefe achou não oi tá frio ainda gente essa floresta nossa tem uma rua aqui velho tem uma rua é aqui que viram condomínio eu acho que o chefe não tá porque ele deve ter medo de pato eu acho que que a gente já passou ele eu acho que tá no meio dos lugares ali você passou vamos voltar quanto tempo falta já acabou o tempo já meu Deus a gente corre gente eu acho que já foi uma moda não baixar ninguém aqui é impossível cara olha aí eu falei para outro lado olha não vale chefe roubou a mentira que ele tá ali mentira 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 não é possível eu vi essa árvore eu vi essa árvore não é possível em cima desse vai em cima tá ali mentira tava aqui sim mentira não é possível cheio de mix do cacau que é de mico deve ter aranha aí hein aranha pois é cheio de macaquinho aqui né meu Deus eu não vou subir nada não ajuda aí cai alguém quer ajudar o chefe alguém quer ajudar o chefe não eu vou ver agora é tu faz teu nome faz teu nome tá lembrando fã baby tem metade da floresta para se esconder aí viu posso ir a fã baby tá indo para que lado esquerda direita ela fecha o olho para eu não contar com certeza dá para ver vamos esconder atrás deles gente eu vou tentar passar para o lado para eles eu não ver o problema é lanterna calma eles estão ali ó eu vou me esconder para cá vou me esconder aqui atrás deles pode ir pode ir tá liberado além do cadê a fã cadê a fã se liga como ela preguiçosa ela deve estar aqui do lado na árvore olha só logo aí vamos na direita vamos direita vamos desse lado aí agora nossa aqui vai ser tenebroso hein mano vou ficar aqui você tá roubando tô não creio que eu tô escondida não no ambiente na metade para lá porque eu vou fingir que eu não vi depois eu te conto um segredo que você não é o único que rouba quem roubou que roubou ele andou ele foi para outra metade que eu não podia eu sabia mas aí depois eu mandei ele para lá você mudou não mudou não né mudou mudou não pode ir para você onde é que eu tava ali só tem pato não tem cobre aqui ó podem ter certeza que a família não foi muito longe não viu então eu já falei a mesma coisa aqui mas ali ela também não tá vocês por aí que eu vou por aqui bora se fizer barulho de cobra acho que ela vem viborar nossa se ela desceu até ali ela deu sangue Parabéns sério vocês não tem noção aí ó ó aqui onde eu tô pisando tem aqui aí tem uma desce tem essa planta uma descida e muito longe ali ó tem até uma rua velho tô com vontade de espirar olha um sapo o rapaz a fomei botar por perto que ela come sapo né cobra começar a falar pô embora pode tá por aí tá fugindo dela víbora agora tô chocada porque o chefe roubou chefe tinha ido para o lado que não podia e a gente ficou procurando lado errado e depois mudou no meio do caminho safado eu tô suculando a cabeça liga demais olha me esqueci tô fazendo yoga ali do lado vocês estão ouvindo levante a mão até o céu flexione o quadril como é que o quadril não sei fazer uma ideia meu Deus acho que a gente vai conseguir meu Deus voa muitos tonks muitos tonks mano o chefe vai morrer do coração o chefe vai morrer do coração não tá nem lembro que eu tava contando acabou o tempo acabou mas o susto valeu galera deixa o like aí conseguimos conseguimos é impossível a gente achar olha lá tá de querendo zoar ainda lá como é que ela veio e isso daí rapaz está com cara de armação da grecia eu já sei logo eu tava ali atrás o caio passou do meu lado e não me viu tá vago eu falei que você sabe nesse piloto é que eu não entendo aqui ó coisa de grecia isso daí viu coisa eu ouvi o caio sabe que se eu fizesse ela aparece não eu falei assim ela é uma cobra se eu fizer barulho de cobra ela vem será e a gente achou um sapo ali foi fomei tá perto que ela tá se alimentando meu deus meu deus do céu agora vejo por esse live seguinte minha vez então três minutos ó o caio gosta de apelar pô não achamos ninguém ainda família tá ficando feio isso aqui tá valendo meu deus do céu vai 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 eu vou fazer um bait neles aqui que vocês não tem noção eu vou fazer o seguinte ó pra fazer o bait com eles eu vou deixar uma lanterna ligada aqui ó aqui que eles vão ver que tem uma lanterna aqui e essa da minha cabeça eu vou deixar em outro lugar também como se fosse a minha cabeça mesmo eles vão achar que eu esqueci de apagar vou colocar em um pau aqui ó que demais eu vou deixar aqui ó aí ó o bait tem luz aqui eles vão achar que eu tô aqui agora eu me fingi eu fingi que eu sou um pato só para tirar um a gente vai ter que dar uma corrida aí também tá um sapinho que eu acho que tu tá dentro com o sapinho tá de boa não é capaz de ele não me ver aqui ou não não sei agora tô em dúvida aonde eu me escondo porque nenhum pato aqui só para facilitar o sento aqui né eu vou ficar aqui assim na beira da água não é cara do Caio mano o cara muito longe mano o mais difícil de todos a peso Caio o cara mais imprevisível que existe vai ser difícil ou já vamos rápido já chefe eu já tô no trote é já vai não no trote eu não consigo não mas eu ando rápido dá para escutar isso calma gente eu tô um pouco transtornado primeiro que eu boto a luz fora da minha cara não enxerga nada em cima das árvores tem uma chance grande ele já tá subindo as árvores vou olhar no lago meu deus olha o Caio achei achou meu deus é um cisne esse aí vai de cima esse aí vai em cima é dois cisne dois cisne esse é bravo é bicho é assim tem dois cisne ele namorando ele vai em cima esse é o dom do lago o que é aquilo ali mano tem uma luz ali ó tem uma luz aonde olha lá aonde cara ele beitou nós ó tem uma luz dele tá aqui é a luz dele é mas não tem ninguém não ele tá por perto então ele beitou nós aí mano que que esse cara tá fazendo cara ele é um gênio não a hora que a gente vê o cara no lugar a gente vai levar um sustão grande mano olha essa árvore aqui chefe ó ele pode muito a nossa árvore tá não não acho que não tá meu deus do céu velho se ele botou para aquele lado ele deve estar em uma dessa hora direita e queria só enganar não mas não tem como gente olha esse matagal o cheiro droga eu fiquei deitado eu achei que ele tentou enganar a gente eu sabia ele botar uma tela do outro lado eu achei que vocês iam ficar olhando para lá então eu tava eu passei direto na verdade cara mano eu pensei entrei na mente dele minha família eu passei direto o pior que eu passei direto foi dessa vez família não foi dessa vez aí achamos pelo menos um para não ficar tão feio mas era difícil e o baiano fala da visão dele gode é quem mais achou as coisas que a gente já ia começar um filme de terror porque lanterna do baiano tava perdido ele já foi assassinado é aqui o por cento já tinha sido assassinado é a vida do baiano agora fazer adeus e sabe que a minha pegada não vou para muito longe né vamos ter que achar que algum lugar aqui perto olha eles lá ou tá olhando para trás aí grecia rapaziada agora vai ser a jogada eu vou afastar um pouco e vou pegar distância porque eles não vão acreditar eles vão achar que eu vou ficar de perto latim estratégia vamos embora vamos a gente roubar não não deixa 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 vamos roubar vamos roubar vamos roubar vamos roubar vamos roubar não pera aí ele tá ó não a ponta não tá dizendo ele vai ver a gente tá vendo ele olha lá ó cai a ponta a ponta cai para virar a ponta lá lá ele tá por ali ó se tivesse alguma árvore muito grande aqui dava para se esconder na árvore e ficar girando na árvore quando eles passassem mas não tem o tronco das árvores pequenininho ele tá na beira ele tá na beira tá na beira tá bom de roubar já caramba onde é que eu vou onde é que eu vou onde é que eu vou mano ele tá muito tenebroso queria ter coragem para entrar ali ó a minha estratégia vai ser essa rapaziada eu vim o mais longe possível eles não vão conseguir chegar até aqui meu Deus o caminho tá bloqueado ali na frente família eu queria passar mas o caminho tá bloqueado por um bando de patos tá bloqueado os patos não deixa ninguém passar ó vambora quatro lá fora embora tá morrendo onde será que você tá baiano a gente viu mas não eu já vou correr porque eu sei que ele tá para lá meu Deus eu deixei sozinho ali bora lá só tu bora lá só tu chefe empolgado na frente lá empolgadão você dá para ver a lanterninha dele lá empolgadíssimo tem galinha aí oi tá aqui não oi falou que minha mãe tá lá aqui família vamos ficar aqui de cima dá para gente ver eles vindo só pelas lanterna que vem deve estar em cima da árvore que você subiu em cima da ela ele vai ter essa exposição será o baiano vai ter essa exposição se ele tá fazendo yoga agora né é Pilates né Pilates ele fica toda hora falando que ele tá fazendo Pilates baiano já estão passando a lanterna já e sabe o pior é o pior que eu sou cega eu tô sem óculos então por mais que a lanterna se atinja eu acho que tá por aqui ó aqui eu achei não foi tão longe não chefe vai estar no meio do mato aqui ó olha muito grande esse mato aí não dá para achar não uma luz passando tô vendo só a luz passando eles estão vindo meu Deus então vou mirar a luz aqui vou mirar a luz aqui aqui ele não vai chegar tá muito escuro a gente dá um grito olha isso aqui parece muito bruxo de Blair Ah tá vindo tá vindo eu acho que ele tá aí por dentro eu acho que ele tá aí por dentro eu também acho ele não foi para longe não é o final lá nada para longe não é um buraco vai ver eu fui até aí eu escutei eu olhei aí embaixo eu olhou aqui embaixo eu escutei tempo vai você vai eu não acabou 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 desistir eu vou botar a luz neles eu vou botar a luz neles e falar que eu tava do lado eu juro que eu vi a voz dele tipo gravando nitidamente e o chefe tava pra cima a gente ia ter passado por ele eu falei que tava ali eu falei eu vi a voz dele tava na esquerda ali em cima ganhou ganhou eu ouvi você falando você viu aí eu voltei você me viu você voltou eu tava comemorando já você me viu indo lá eu vi as luzes as luzes passaram do meu lado não falei por aqui mano é por aqui eu vi a voz dele passou um monte de luz eu tava comemorando já eu falei deve estar acabando o tempo vou sair aí as luzes voltaram eu falei eu vi ele só eu não consegui eu vi claramente eu sou cega mas eu uso um sussurrão uns galho pelo menos eu ganhei gente seguinte então esse foi o nosso pique esconde aqui da floresta ganhei mais um hein quem ganhou ganhei que isso eu achei eu achei o caio me escondi meu deus do céu eu achei o caio me você não ganhou empate tá bom ele quer ganhar todas agora pronto pronto eu empatei também leigo ninguém me achou só o caio foi o pior né brigadão o caio foi o pior eu achei que a gente ia deixar o banheiro quando ele começou a falar não acredito mas se vocês quiserem mais fique escondido aqui no canal 7d deixa o like compartilhar esse vídeo pra todo mundo beijo gente e até a próxima tchau e aí